Sempre. Aliás, o primeiro filme que a gente fez, que foi você, né? Era seu o filme. Você dirigiu na época que... Não, era encomenda de um... Encomenda, era um custom. Um custom. Era um custom. E aí, foi aquele a primeira vez que a gente gravou. É, verdade. Que eu tava com o cabelo ainda curtinho. Daí eu enfiava um negócio na sua boca. Era bem... É, a gente fez uma série de customs. Teve uns também que a gente fez... Acho que demonstrando alguma coisa, não lembro. Ah, teve um que a gente fez que foi pro Sexy Hot. Que foi com Catra. Só que ela não contracionou com Catra. Eu fiz a cena lésbica com você. Aquele café... Ah, tá. Alguém era professor... Acho que ele era professor de artes. De artes, sei. Café Arte Sacanagem, uma coisa assim no nome do filme. Sim, sim, sim. E aí... Nossa, verdade. É, aquele lá com o Marco Cidade. Foi legal aquele filme. Foi, né? Sim. Só foi meio assim... Complicado, porque foi numa mesa, né? A gente tinha que transar numa mesa. Daí não foi assim muito confortável. É, então... Ó os lados B das coisas. Você lembra aquela orgia que a gente fez que ganhou prêmio? Sim, gente! Como que eu não ia citar essa orgia maravilhosa? Nós somos premiadas por melhor orgia. Tava eu, ela... Era nove meninas, eu acho. Não, esse não foi o das nove. Não foi esse que foi premiado. A gente também participou... Foi sim. Não, amiga. O que ganhou o prêmio foi eu, você, a Fabi Thompson, a Patti Kimberly... Sim. Quanto senhor foi? Eu acho que eram umas nove. E a Angel Lima. E a Angel Lima, não foram essas? Tinha mais gente. Não, amiga. Tinha a Ruivinha. Essa foi só nós. Ah, essa que é outra que você tá falando, que foi... Eu tô torcida! Essa que ganhou a melhor orgia foram essas que eu citei. A outra que tinha nove meninas foi uma que a Mai dirigiu. E foi pra Xplastic. Sei lá, pra mim é tudo a mesma coisa. É tudo orgia. Cara, você acha que eu vou lembrar? É quem tava em cada orgia que eu fiz. Nossa, eu sou como se a pessoa vivesse disso, né? Eu não lembro. Mas essa eu lembro que é especial. E eu lembro de nós duas juntas segurando o prêmiozinho. A gente tem foto, assim, juntando as duas. E nessa eu tava com o cabelo curto, só que eu já tava castanho. É, eu lembro. Essa pra mim foi uma das piores gravações. Eu fiquei doente, você não lembra? Porque eu comecei a ficar com febre no meio da gravação. Eu não lembro. Era um puta frio naquela casa de pedra. E eu comecei a ficar com febre no meio da gravação por causa do frio. Nossa, amiga, eu não lembrava disso. A verdade, tava bem frio, né? Eu lembro disso, assim. O resultado, óbvio, que bom que ficou bom. Mas eu cheguei em casa, assim, morrendo. Eu morri. Ah, mas eu acho que essa aí não foi nessa que foi a premiada. Porque a que foi a premiada, gente, foi um especial de Natal. E era verão. Essa que você ficou doente foi a outra que tinha mais mulheres. Que era de novas mulheres. E tava bem frio. Foi no inverno. É, essa tem uma memória, assim, que... Vixi, não acaba no outro dia, né? Não acaba nunca, socorro. No outro dia, não. Uma semana seguinte, eu fiquei com febre. Fiquei doente, cara. Mas ossos do ofício, né? Ossos do orifício. O que eu posso fazer? Nada. Segue o baile, né? Então tem essas coisinhas, né? Esses pequenos detalhes do lado... É, então são tudo flores, viu, gente? Aliás, você tem alguma história engraçada, assim, pra contar? De bastidores? De show ou de gravação? Ah, eu acho que as gravações de fetiches são as que mais dão pano pra manga, né? Porque a chance de dar alguma coisa ou errada ou próximo disso. Numa gravação de fetiches, acho que são as que tem mais chance, né? Teve os seus lados B.O., assim, lado ruim, dos caras querem trocar cena na hora e eu ficar puta, dar meus shows. Oxi, na hora é... É, já aconteceu, assim. É que é Brasil, né? A gente já sabe que aqui o negócio é meio bagunçado. Eu não gosto de fazer produção aqui por causa disso. Mas já tem, por exemplo, quando eu fiz ball busting pela primeira vez. Pra quem não sabe, ball busting é chutar as bolas. Eu nunca tinha feito. Aí me chamaram, beleza. E eu fui morrendo de medo, né? Porque eu falei, mano... Você gosta de maltratar, mas também não tinha chegado nesse nível, assim, de... Aí o cara falou, não, tranquilo. Aí ele falou, não, você vai contracenar com o Cu Largo. Ah, Cu Largo! Só pelo famoso Cu Largo. Conheci o Cu Largo também, conheci. Só pelo nome dele, eu falei, meu Deus do céu, o que que tá vindo aí? Você lembra dele, né? É a maior figura. E, cara, eu chutava, eu chutava, o bagulho ficava roxo, verde, sei lá que cor mais, vermelho. E ele, tá pouco, tá pouco, vai, continua. Eu saí com isso daqui, gigante, de inchado, vermelho, quase roxo, e ele... Nem tchum, né? Eu falei, nossa, você tem filhos? Ou você planeja? Você não planeja, né, ter filhos? Porque acho que não existe mais nada aí. Mas ele já tem filhos, ele tem. Ótimo, porque nunca mais vai ter. Não, não vai ter mais. Foi uma coisa que me marcou, assim, na hora eu fiquei meio traumatizada. Falei, meu... Então, me gabo... Como eu amo o meu trabalho. Não, não, eu fiquei traumatizada. Ai...